Eu sou Armando Virgílio, presidente da FENACOP, a Federação Nacional dos Corretores de Seguros. É uma entidade sindical de grau superior, é a representante máxima da categoria econômica dos corretores de seguros. A FENACOP é constituída por 24 sindicatos filiados, que representam mais de 140 mil corretores de seguros em todo o Brasil. Fundada há 56 anos, a FENACOP tem orientado as suas ações no aperfeiçoamento dos corretores de seguros e, obviamente, na defesa intransigente dessa categoria econômica tão importante para a vida do brasileiro. É o corretor de seguros que faz com que o seguro chegue em todos os lugares do Brasil, a proteção, a mão que ampara, enfim. O corretor de seguros é um verdadeiro assessor que agrega muito valor para o consumidor segurado e para o setor como um todo. Não é à toa que mais de 90% de todos os seguros distribuídos no Brasil é feito através dos corretores de seguros. E a FENACOP tem por missão, através dos seus sindicatos, organizar essa categoria e defendê-la. E foi assim que nós tivemos muitas e muitas conquistas ao longo desses últimos 56 anos. Como exemplo, super simples, a defesa intransigente da manutenção da nossa lei de regência e tantos outros. Mas a FENACOP, mais do que isso, ela está pronta para continuar colaborando com o desenvolvimento e com o crescimento do mercado de seguros e do próprio Brasil.